Apesar do domínio do Palmeiras, o Botafogo foi mais consistente, vive um grande momento e eliminou o seu algoz de 2023. E agora espera o vencedor de São Paulo e Nacional para saber quem vai ser o seu rival. Confira o debate esportivo, créditos ao redação EsporteTV da Globo. O jogo pode ser analisado por vários ângulos, por vários ângulos. Por exemplo, as duas entrevistas coletivas dos dois técnicos após o jogo. O que disse o Arthur Jorge é totalmente pertinente quando ele valoriza a vitória do Botafogo. E ao mesmo tempo aponta motivos pelos quais o Botafogo quase perde a classificação. A mesma coisa em entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Quando ele fala que o Botafogo só jogou 15 minutos, fomos melhores. Sim, é verdade. Mas nesses 15 minutos em que o Botafogo foi melhor e a equipe do Palmeiras, isso aí se deu também porque o Palmeiras fracassou. Ele não foi forte nesses 15 minutos. Então se explica também o porquê do Palmeiras ter sido eliminado. E só para confirmar o que você está dizendo, nesse 1º de janeiro hoje, eu queria desejar ótimo 2024 para a torcida do Botafogo. Porque se algum torcedor do Botafogo ainda tinha algum trauma, aquela coisa assim do brasileiro do ano passado, daquele Botafogo e Palmeiras, aquela virada. Gente, acabou. Acabou. Botafogo elimina um Palmeiras. Botafogo segue numa competição internacional. A principal competição para os clubes brasileiros, que é a Libertadores da América, diante de um adversário que fez o torcedor do Botafogo viver um clima muito ruim no ano passado. Porque a partir daquele jogo, o Botafogo realmente se desfaz no Campeonato Brasileiro e perde a competição. Então se alguém ainda tinha um trauma, se alguém ainda achava que o Botafogo não tinha se recuperado, literalmente, feliz ano novo. Será que é exagero afirmar que o Botafogo joga o melhor futebol da América? Embora ontem aí é um pouco contraditório. Achei que o Palmeiras foi melhor na partida. Mas o Botafogo não vinha jogando, talvez, o futebol mais convincente da América? Eu acho que isso depende muito do recorte de tempo que a gente vai usar. O Botafogo, por exemplo, nesse último mês, ele nem sempre jogou bem. Ele perdeu do Juventude com o time misto fora de casa. Estava tomando por 3x0 e depois conseguiu a reação. Ele perdeu em casa do Cruzeiro por 3x0. O resultado exagerado por aquilo que foi o jogo, mas não fez uma boa atuação naquela partida. A questão é que nos jogos de maior exigência do período, os jogos contra o Palmeiras, o jogo contra o Flamengo, por mais que o Flamengo estivesse muito desfalcado, e com os jogadores poupados, mas era um jogo gigante. São jogos mais pesados, né, Poutinho? É um clássico. É um clube que é rival direto na briga pelo título brasileiro. Um dos rivais diretos na briga pelo título brasileiro. O Botafogo atropelou o Flamengo. Poderia ter feito 5x6. Então, essas respostas são tão contundentes que realmente fazem a gente dizer que, se a gente for colocar assim, o funcionário do mês é o Fortaleza ou é o Botafogo? É uma dúvida legal de ter, porque o Fortaleza também está jogando muito bem. Só que talvez o Fortaleza não tenha sido tão exigido em alguns duelos quanto o Botafogo. E o Botafogo deu demonstrações muito claras. Mas, para não ficar em cima do Mourinho de responder, eu acho que sim. Acho que nesse momento o Botafogo joga o melhor futebol da América. Sabe qual é o recorte que eu faço, Jéssica Coutinho, que está acompanhando a gente? O recorte que eu faço é com o próprio Botafogo. O mesmo Botafogo, só que o Botafogo do ano passado. O Botafogo do ano passado, ele teve uma campanha no brasileiro superior até mesmo. A gente lembra muito bem da disparada que o Botafogo deu. Mas, por exemplo, existiram jogos no ano passado em que o Botafogo conquistava a vitória, mas eram jogos que a gente costuma dizer que é resultado mentiroso. Rapidamente, só para citar três aqui, tá? O jogo Grêmio, Palmeiras e o América Mineiro, lá no Independência. Lembrado. É, que o Júnior Santos faz dois gols, mas o Botafogo foi, não digo massacrado, mas não foi melhor que a equipe do América. O jogo com o Grêmio, só para ilustrar o nível de atuação do time do Grêmio, o Lucas Perri, na época goleiro do Botafogo, fez a defesa do campeonato. Acho que foi num chute... No chute cruzado. No Vila Santiago do Cristal, um dos dois, não lembro agora. E foi uma defesa espetacular. E o Grêmio amassou o Botafogo e o Botafogo saiu vitorioso. O que eu quero dizer? Ano passado, o Botafogo apresentava alguns resultados que não condiziam com a atuação do time. Esse ano, não. Esse ano, você vê o Botafogo muito mais consistente, com muito mais equilíbrio dentro de campo. As derrotas e as vitórias são mais verdadeiras. A goleada sobre o Flamengo, totalmente verdadeira. Totalmente verdadeira. A atuação do time ontem foi muito boa. Não só ontem, mas no primeiro jogo. A gente tem que lembrar sempre disso, tá? Libertadores, Copa do Brasil, é mata-mata. Então, você tem um jogo e você carrega alguma coisa pro segundo jogo. Não dá pra analisar uma classificação só por um jogo. A classificação, ela é bem clara, são dois jogos. Então, por mais que ontem o Palmeiras, e eu concordo com você, Jéssica, acho que o Palmeiras ontem teve um volume de jogo, teve uma qualidade de jogo superior ao Botafogo, mas peraí. Será que não foi impactado também pela vitória que o Botafogo construiu? Da mesma maneira, Flamengo e Palmeiras. Será que não foi impactado também pela vitória do primeiro jogo que o Botafogo teve jogando no Rio de Janeiro? Então, a circunstância do primeiro jogo não fez o Botafogo jogar daquela maneira ontem? Então, acho que dá pra dizer que o Botafogo, de fato, vive um grande momento. E tem outros aspectos desse Botafogo também, né? Esse Botafogo que afasta esse fantasma de uma equipe que tinha certa fragilidade emocional, inclusive, né? De tomar viradas, de acabar deixando escapar um bom resultado. Ontem parecia que isso podia acontecer, mas a reação, na verdade, do Palmeiras se deu já bem na reta final do jogo, sem muito tempo hábil pra fazer isso acontecer. O primeiro gol do Palmeiras foi aos 40 minutos. É, foi aos 40. O que pode ser essa melhora, né? Em termos de maturidade da equipe do Botafogo em relação ao ano passado? É um elenco mais forte? Uhum. E não só em peças onde o investimento foi muito alto, mas em mapeamento de mercado. A dupla de zaga do Botafogo, ela tá fazendo um excelente trabalho, que era um dos pontos fracos, inclusive, do ano passado. É, isso que você tá dizendo, Jéssica, me remete a uma conversa que eu tive com uma pessoa que trabalha dentro do Botafogo, inclusive no departamento de scout, já tem alguns meses isso, e a gente conversava exatamente sobre a questão do ano passado, né? do... da impressão interna do que que fez o Botafogo perder aquele campeonato. E ele me respondeu que, olha, a gente fez um diagnóstico de que faltava ao elenco jogadores mais afirmativos, caras que, nos momentos de crise, chamariam a responsabilidade dentro de campo, não só na parte técnica, mas também de chamar a atenção dos seus companheiros, de um discurso mais positivo, de tentar evitar varrer pra debaixo do tapete o que tava acontecendo de errado com o time, colocar o dedo na ferida de uma maneira construtiva dentro desse elenco. E algumas contratações foram feitas nesse sentido, e eu vou citar algumas aqui. Barbosa, zagueira, é uma delas. Gregory, no meio-campo, é outra delas. Savarino é outro jogador que não é um jogador que se comunique tanto, mas que tem uma atitude muito positiva em momentos difíceis. Ontem, por exemplo, ele saiu pra mim e foi o melhor jogador em campo. E a gente tá falando de uma partida em que o Botafogo não foi melhor que o Palmeiras o tempo inteiro, mas o Botafogo teve uma coisa que é fundamental no futebol, o principal do futebol. O Botafogo foi letal, né? O Botafogo começa o jogo melhor que o Palmeiras, inclusive, os 15 primeiros minutos são do Botafogo. Parecia que não tava sentindo jogar no Allianz Parque lotado, jogando com a bola no campo de ataque, fazendo o jogo do Botafogo de mobilidade. Não entrou pra ser adequado, não entrou pra ser defensivo. Nada disso, né? Não aceitou a pressão do Palmeiras inicialmente, mas também tem o outro lado, tem um time de muita qualidade do outro lado que vai assumir a rédea do jogo em algum momento. E que tem vários meios pra isso. É muito bem armado, taticamente, pra isso. Pra se impor contra o adversário. E aí o time foi sofrendo, sofrendo, sofrendo. Inclusive, quando faz o primeiro gol, não era melhor em campo. O Botafogo tava sendo pressionado. Era o melhor momento do Palmeiras, né? Era o melhor momento do Palmeiras. E um gol que tem mais demérito do adversário do que mérito dos jogadores do Botafogo. Porque era uma bola que estava com o Palmeiras. Eles se atrapalham, né? Depois do arremesso manual. E assim, é um lance que tem demérito do Palmeiras, mas tem muito de concentração dos jogadores do Botafogo e de não desperdiçar oportunidade quando ela surge. Ah, sim. É a primeira chance clara de gol do Botafogo no jogo. Teve a finalização do Savarino de fora da área no primeiro tempo. Teve um bom chute do Gregorio também de canhota no início do jogo, né? Aquela bola que o Savarino bate colocada, que toca na trave. Inclusive, até um pouco parecida com a falta cobrada pelo Gabriel Muninho no final do jogo. Mas o gol do Igor Jesus é a primeira oportunidade de gol que o Botafogo tem no jogo. O Botafogo vai lá e faz. O gol do Savarino é a segunda oportunidade de gol que o Botafogo tem no jogo. O Botafogo vai lá e crava. Então, esse tipo de campeonato se ganha sim. Os times se impõem dentro de campo dessa maneira. Não estou dizendo aqui que o Botafogo tenha feito o melhor jogo dele ontem. Longe disso. Não, mas faz parte de saber sofrer, né? Acho até que a gente precisa debater sim o que aconteceu depois dos 40 minutos. Porque a gente não pode ficar aqui refém. Ah, se a bola não bate no braço do Gustavo Gomes, o Palmeiras faz o 3x2. E o Palmeiras ganha nos pênaltis. O que a gente já está falando aqui? O Botafogo viveu o trauma de novo. Porque ia ter levado 3 gols em 9 minutos. Sim. E poderia perder nos pênaltis ou não, né? Então, eu acho que o próprio Arthur Jorge falou sobre isso na coletiva dele. Ele falou, ó, não pode acontecer o que aconteceu. O Savarino chegou a dizer a palavra, não, eu estou me sentindo frustrado. Isso é muito bom de ouvir. Porque, ao invés de passar paninho nisso, os caras perceberam que, cara, a gente não pode ceder o empate do jeito que foi cedido. Ou poderia ter se transformado numa virada. É questão de centímetros, né? Um centímetro separa a mão do Gustavo Gomes da coxa. Um centímetro separa onde a bola pegou na trave do ângulo do... O técnico Arthur Jorge do Botafogo já está fazendo história no Glorioso e conseguiu eliminar o poderoso Palmeiras. Um jogo épico. Vai ficar na história dos torcedores do Botafogo. Que sufoco, né? Que drama, né? Mas foi um jogo memorável. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.